Oi pessoal, quero mostrar pra vocês a ideia desse cartãozinho criativo que eu estou fazendo agora. Eu comprei dessas folhas sulfite colorida, que é dessa mais clarinha. Tem uma que é mais forte, que é bem bonita também. Mas essa aqui ela sai mais em conta, em vez de todas essas cores aqui, amarelo, rosa, verdinho. E aí eu tinha algumas conchas, tá bom? E aí eu pensei, o que eu posso fazer. E aí eu pedi pra Deus, né, sobre o tema que eu estou falando hoje, e eu vou falar sobre pérola. Então eu tive essa ideia, né, de cortar o cartãozinho, né, fiz um cartãozinho, catei um pedacinho de EVA, ó, e coloquei aqui como se fosse areia. Eu vou colocar uma concha e uma miçanga de pérola aqui, ó, nessa parte aqui. E dentro, escrever uma frase. E aí vocês podem fazer assim também, ó. Com uma folha eu consegui fazer oito cartãozinho. Então, ó, rende bastante, tá, pessoal? Deixa aqui nos comentários o que vocês estão achando dessa ideia. Eu achei assim que ficou bem bonitinho e eu queria compartilhar com você, tá bom? Vocês aí que faz cartãozinho também pra dar pras pessoas da igreja, pra fazer evangelismo, tá bom? Eu acho que é uma boa ideia de cartãozinho pra estar fazendo. Tem também cartolina, né, que dá pra fazer, que fica mais durinho. Mas essa folha colorida sulfite aqui, gente, dá super certo, fica durinha também. Fica bem bonito. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham dessa ideia. Fica bem bonitinho. 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 Fica bem bonitinho.